Depois da cirurgia de prótese quadril, vou precisar de adaptador de vaso sanitário? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado em cirurgia do quadril e vamos conversar sobre esse tal de adaptador de vaso sanitário e para que que serve. Será que você vai precisar? Também é uma questão muito importante. Então, pessoal, nós temos que considerar a qualidade muscular de cada pessoa em relação ao prótese quadril. Então, a maioria dos meus pacientes são pacientes muito jovens e que, na maior parte das vezes, não irá precisar de um adaptador de vaso sanitário. Então, a qualidade muscular e a capacidade da pessoa se levantar de uma posição sentada sem apoio é um importante fator para a gente considerar a necessidade ou não desse tipo de adaptador. O outro fator, obviamente, é a altura do paciente. Um paciente que é muito alto, às vezes o vaso sanitário é mais baixinho, atrapalha mais e é mais difícil de levantar quando a perna foi recém-operada, versus um paciente que é mais baixo. Então, proporcionalmente, ele vai estar se levantando de uma altura mais fácil em relação à altura do vaso sanitário, representa menos para um paciente que é mais baixo. Em geral, os pacientes abaixo de 1,65m vão ter uma facilidade de levantar do vaso sanitário, mesmo com o quadril operado. É claro que existe uma variabilidade, como eu falei, da força muscular do paciente, variabilidade também da altura do vaso sanitário. Tem alguns vasos sanitários que são muito mais baixos do que outros. Então, existe também essa variabilidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela os tipos de modelo de adaptador de vaso sanitário que existem. Então, aqui tem dois modelos de vasos sanitários, um de cada lado. Tem um modelo que é diretamente colocado em cima do vaso, onde tem um apoio no próprio adaptador do vaso sanitário, que é essa pecinha branca. Existem, normalmente, dois modelos, 7,5cm e 13cm. Esse que apoia, um lugar para apoiar a mão diretamente em cima do adaptador de vaso, ele pode ser que não seja tão firme para uma pessoa que realmente vai necessitar botar peso em cima desse adaptador e ele pode virar um pouco. Já o adaptador que tem como se fosse um andador junto, ele tem uma firmeza maior porque ele está apoiando no solo. Então, conforme a idade do paciente, pode ser mais indicado um tipo de modelo, como esse aqui, ou outro tipo de modelo, como esse aqui. Então, vai ter uma variabilidade em relação à idade do paciente, força muscular e altura. Uma das maneiras para se definir se vale a pena comprar esse adaptador de vaso sanitário para casa é o paciente testar no vaso sanitário do banheiro do hospital. Se vai ser fácil ou não ele se levantar da posição sentada com apoio mínimo, porque ele pode apoiar um pouquinho na borda do assento do vaso sanitário. Também vamos ter influência se o paciente tem algum problema nos joelhos, tem alguma artrose, femoroplatelar, ou também vamos ter influência em relação à obesidade do paciente. O paciente mais obeso vai precisar de mais apoio. Leve em consideração que também pode ser interessante o paciente que vai fazer cirurgia e tem mais idade, ou tem uma obesidade maior, ter aquelas barrinhas de apoio ao lado do vaso sanitário para o paciente segurar no local firme. Isso também pode dar uma ajuda muito boa. Então, assim, como regra geral, musculatura boa, acima de 1,65m, e o paciente antes da cirurgia consegue levantar de uma posição sentada, tem a tendência de não precisar esse adaptador de vaso sanitário. E o paciente magro, também não. Agora, por outro lado, um paciente com mais idade, pouca força muscular, maior obesidade, e o paciente que tem uma altura maior, tem a tendência de precisar o assento sanitário, o adaptador do assento sanitário. Levando em consideração também que esse adaptador é temporário. Para que ele serve? Para facilitar a pessoa se levantar de uma posição sentada temporariamente, enquanto a musculatura não está completamente reforçada. Não é para sempre esse adaptador, né? Não precisa botar e manter para sempre lá no vaso sanitário. E a dica é, antes da cirurgia, o paciente pode testar, ver como é que está a sua força, levantar do vaso sanitário simulando, como se tivesse feito a cirurgia. O paciente pode testar isso no vaso sanitário do próprio hospital também, e ver como que o paciente vai se comportar ao tentar levantar do vaso sanitário do hospital. E se no hospital o paciente decidir, olha, eu prefiro ter o adaptador de vaso sanitário. Tudo bem. Encomenda, o pessoal entrega isso aí no dia seguinte, tá? Tem várias casas ortopédicas que são as lojas que costumam ter esse tipo de adaptador de vaso sanitário. Então, não se assustem que isso aí não é para sempre. Não é qualquer pessoa que precisa. Muitas pessoas não vão precisar. O importante é vocês conversarem com o médico, conversarem com o fisioterapeuta de vocês. Em última análise, fazer o teste de fogo no hospital para ver como que vocês se sentem levantando do banheiro após a cirurgia. E se tiver um grau de dificuldade, telefona e encomenda um adaptador desses. Certo, pessoal? Me digam aqui qual é a dúvida que mais preocupa vocês em um pós-operatório de prótese total do quadril. Seja de um lado ou dos dois lados ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.